O curso de Excel tratará hoje da função Pearson, que é muito utilizada na estatística, é o coeficiente de correlação. Vamos aqui a um pouco de teoria extraída do tutorial do Excel. A função Pearson, coeficiente de correlação do momento do produto. Esta aula descreve a sintaxe da fórmula e do uso da função Pearson. A função Pearson retorna o coeficiente de correlação do momento do produto Pearson, R, que é um índice sem dimensão, situado entre menos 1 e 1, inclusive, né? Que reflete a extensão de uma relação linear entre dois conjuntos de dados. Ou seja, é um número adimensional, um índice adimensional, que reflete a relação linear entre dois conjuntos de dados. A sintaxe da função é a seguinte. É Pearson, abre para esse matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2. Perfeito? Bem, a matriz 1 é obrigatória, é um conjunto de valores independentes, e a matriz 2 também é obrigatória, que é um conjunto de valores dependentes. Ou seja, a matriz 2 depende da matriz 1. Os argumentos devem ser números ou nomes, constantes de matrizes ou referências que contenham números. Ou seja, pode ser um conjunto de números que sejam batizados com o nome. Se uma matriz é um argumento de referência quando tiver texto, valores lógicos ou células vazias, estes valores serão ignorados. No entanto, células com valor zero serão incluídas. Vejam bem isso. Média matriz 1 e média matriz 2. Vamos agora, portanto, a um exercício prático para que a gente possa colocar em andamento nossos conhecimentos sobre a função Pearson. Perfeito? Então, a gente colocou aqui o seguinte, valores independentes, 9, 7, 5, 3, 1. Valores dependentes, 10, 6, 1, 5, 3. Certo? Então, o coeficiente do momento do Pearson para esse conjunto de dados será o seguinte. A gente vai igual Pearson, P, A, P, A. Ele aqui já sugere, a gente clica aqui. E ele vai pedir a matriz 1, matriz 2. A matriz 1, logicamente, é daqui até aqui. Seria o A2, A6, ponto e vírgula. E a matriz 2, que seria de matriz 2, de 10, A3 o número, que é de B2 a B6. Fechamos parênteses e damos o Enter. Então, o coeficiente de Pearson seria 0,69, 93, 71, 66, 6, né? Perfeito? Perfeito? Pessoal, obrigado pela atenção. Continuemos prestigiar, avaliar nosso canal e a mandar seus comentários.